Claro mesmo Até saída número 3 não tá dando banho Saída número 3 E aí Certo A verdade é bom, devem só aportar isso agora Agora o que a gente vai atingir, vai multir? É bom, também devem só aportar isso agora É, vamos lá, podem só aportar isso, que vai lá? E aí De intorala, vim pra ver? Vim pra ir pra não, vim pra ir pra ver Obrigado.